gente uma notícia boa David Gordon Green deixa a direção do exorcista o amor do amor após o fracasso gente vocês lembram quando eu tava achando o exorcista a N veio aqui me dá susto eu falei do exorcista ela vem de novo você gosta desse filme amor você gosta desse filme e morda amor mas é assustador né você vai ficar olhando para a parede gente olha a notícia David Gordon quem é David Gordon Green Luana mas quem é David Gordon Green David Gordon Green é o cara que estragou Halloween e agora fez dirigiu gente escreveu o exorcista devoto a sequência a notícia do exorcista de 73 saiu gente vocês acreditam que tiraram homem tirar o homem é mas eu vi um vídeo calma que eu vou falar do vídeo do Dalenogari que eu vi que ele falou uma coisa interessante tá vamos lá então vamos lá então após o fracasso do exorcista devoto com o público e os críticos a franquia viu uma boa notícia David Gordon Green está deixando a direção da sequência o exorcista o enganador enquanto se concentra em sua produção de quebra-nozes estrelada por bem estila bem como na quarta temporada de The Righteous Gamestorms da HBO Max a Universal e a Brunhaus procura um novo diretor então estou procurando um novo diretor né espero né que seja um diretor bom pelo amor de isso vamos lá deixa eu ver até aqui que que número vai essa notícia vamos lá ó cadê peraí ó o exorcista enganador talvez não vai ser enganador tá gente eles traduziram o pé da letra estava programado para chegar aos cinemas em 18 de abril de 2025 mas agora não está definido por enquanto em vez disso a Universal usará essa data para lançar a cinebiografia de Michael Jackson dirigida por Antônio Fuca né infelizmente o exorcista devoto registrou apenas 133 milhões das bilheterias gente eles gastaram 400 milhões só para comprar os direitos tá só para comprar o nome o exorcista eles gastaram 400 milhões fora para fazer o filme o filme deve ter custado filme de terror é barato vamos dizer assim né ao custou 12 milhões mas ele não custou 12 milhões ele custou 412 milhões porque para comprar o nome do exorcista né uma coitinha bem distante do filme original que como que acumulou a não 12 milhões é o filme original a tá o filme original ganhou 441 441 milhões de dólares nos anos 70 é claro que ele repetiu várias vezes né ele não deve ter ganhado esse dinheiro quando ele estreou a gente tá falando 70 muita gente não tinha vídeo cassete todas as pessoas só podia ouvir filme quando ia no cinema então eles treinavam várias vezes os filmes entendeu então por isso tá gente apenas da sequência tem um orçamento relativamente baixo de 30 milhões aqui ó 30 milhões né ainda deve levar para o prejuízo já que desembolsou 400 milhões para adquirir os direitos então se o filme só custasse 30 ele não teria prejuízo mas ele custou 430 esse é o negócio e não custou 30 né a recepção negativa do exorcista devoto fez a sequência se eles recebem replanejados além de ter sido detonada pelos críticos com apenas 22 por cento de aprovação no Rotten Tomatoes e entronalista de vários piores do ano inclusive a minha né a produção também não parece ter agradado o público o teu o terror recebeu uma nota C gente tem filme ruim 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 que recebe nota B menos B mais uma nota C é vergonha demais e eu nunca vi um filme receber nota C esses filmes novos né nunca procurei filme antigo mas filme bosta bosta tipo assim é toda mãe trovão acho que recebeu B menos eu não tenho certeza mas nota C meu pai até que é uma avaliação preocupante mente baixa até mesmo para o gênero né agora o que o da Lennogari disse né é o pessoal tá comemorando aí aleluia aleluia maravilhoso né é o da Lennogari ele fez uma live né e no meio tava isso ele faz minutagem também tá gente maravilhoso ele foi uma coisa que eu não sabia né o primeiro exorcista ele foi baseado no livro o nome do escritor é William também porque o nome do diretor do primeiro é William mas não mesmo William não tá é eu esqueci agora o nome dele completo mas é baseado no livro que é baseado numa história real o exorcista é baseado numa história real não sei se vocês sabem mas era um menino nos anos 40 aí o cara escreveu o livro e aí pegaram e fizeram filme aquele filme emblemático maravilhoso o exorcista tá o cara que escreveu o livro ele tava querendo falar sobre fé porque o cara que escreveu o livro a mãe dele morreu e a fé dele tava sendo abalada e isso mostra no exorcista o primeirão não tem a mãe do padre que morre daquele jeito e ela fica com raiva dele porque ele deixou no hospital e tal o primeirão tá gente 73 e ele fica com a uma fé abalada isso é meio coisa do do escritor do livro bom então o gente o exorcista ele não é sobre a liga ele é sobre o exorcista é sobre o padre quanto a história do padre aí ele chama o outro padre que já tinha feito exorcismo e tal e tem a liga aliás a capa do filme é um padre na verdade né mas a liga é a cara do filme tal mas a história do exorcista é sobre o exorcista tanto que o nome do filme não é o exorcismo é o exorcista entenderam então David Gordon Green ele não captou essa essência porque o exorcista devoto o padre é tratado como bocó no filme um idiota que morre com um minuto gente desculpa o espólio aí né ele vai lá fazer o exorcismo lá que nem exorcismo é uma mágica né ele morre com um minuto ele não captou a essência do exorcista entendeu tanto que quem faz o exorcismo a gente eu vou dar espólio desculpa tá do exorcista devoto pelo amor de Deus vou fazer um um favor para você aqui quem faz o exorcismo uma freira que não é freira que não é freira mais e que ainda tirou a própria vida do filho no ventre para não falar a palavra aqui é o pai da menina que é ateu cadê a essência cadê a essência do padre que a fé tá abalada que a fé voltou que não cadê não tem e ele fala que é uma sequência não é uma sequência gente é um insulto para o fã se você é fã do exorcista o exorcista devoto ele é um insulto porque parece que o cara não viu o filme parece que a gente o diretor eu vou ser o diretor de uma franquia você tem que fazer seu dever de casa meu filho você tem que ler o livro você tem que ver um filme você tem que pesquisar as coisas você não fala aí vou fazer um filme aí então vai ser ao invés de uma menina vai ser duas agora o meu filme é melhor porque agora são duas meninas não é assim né gente ele não captou a essência e eu achei interessante o vídeo do dora nogari ele é maravilhoso adoro ele sou fã não é ele não captou eu te odeio de todas as formas possíveis eu te odeio de todas as formas possíveis é isso aí eu te odeio de todas as formas david walter green para meu filho para pelo amor de Deus para gente que notícia boa tiraram o homem gente tiraram o homem do filme mas outra coisa que o dora nogari falou se ele tiver na produção executiva fudeu aí fudeu aí um pezinho atrás porque você tem que tirar ele do filme ele não pode nem ser produtor executivo porque o que o produtor executivo faz ele dá o dinheiro para o filme entendeu aí o diretor novo vai ter voz lá dentro não deve de guarda gris faz não você faz isso faz aquilo tô pagando tô pagando então ele não tem que estar em nada o nome dele não pode estar na sequência em nada meu filho vai por da rua entendeu pelo amor porque muitos diretores fazem que fazem isso eles não dirigem mais mas eles produzem eles ajudam não quero ver o seu nome tá não quero ver o seu nome na produção que eu vou pesquisar eu vou ver os créditos tudo tá não quero ver o seu nome também tá essa música é maravilhoso nossa Victor a gente tem filme pipoquinha aqui tá do exorcista e do ponte gaste que são meus filmes de terror mais capeta de todos né é isso aí então que vocês gostaram eu amei gente eu amei notícia maravilhosa nossa parabéns parabéns aos envolvidos de tirar esse homem tira esse homem tira mas tira de tudo hein não quero ele servir no cafezinho eu não quero ele lá nem conversando com o diretor não quero ver foto dele no bastidor tá entendendo não quero ver você lá David Wadaguin vai lá no filme lá do Ben Stiller vai que você se dá melhor com comédia mas sai do terror amor sai para de se agafar aqui de terror eu